O Moto G24 Power é um intermediário que foca muito em bateria, pra você não ficar na mão em nenhum momento do dia. Eu quero te falar das vantagens e desvantagens nesse vídeo. Quer saber quais são? Eu te conto depois da vinheta. O Moto G24 Power não tem esse nome por ser um celular super poderoso em desempenho, mas a sua bateria enorme se destaca entre os concorrentes. Na construção, a Motorola tá mantendo a coerência entre a linha Edge e a linha G, com um design bem semelhante. Já nos acabamentos, quanto mais barato, mais simples ele vai ser. A tampa de plástico tem um acabamento diferente, com aspecto perolado, mais fosco e que lembra uma textura. No entanto, isso não se reflete na pegada do telefone. Você não sente na mão. É bonito de ver e não vai incomodar no toque. Já no relevo pra câmera, ele sobe uma peça inteira, sem recortes, envolvendo as lentes e o flash de uma forma mais simples e bonita, e sem misturar tanto os materiais. A Motorola foi a primeira do mercado a remover a entrada de 3,5mm dos seus smartphones, porém, ela ainda traz a conexão no G24 Power, o que pode ser uma vantagem pra muitas pessoas. Eu confesso que já tô adaptado a usar fones e microfones sem fio no meu telefone, mas o público que procura um telefone mais básico sempre preza pela praticidade e o fone com fio ainda é bem prático e fácil de usar. Na lateral direita, você encontrará os botões de volume e energia, além de um discreto e pequeno leitor de digitais. Eu confesso que eu não esperava ele nessa posição, pelo tamanho do sensor, mas está funcionando bem e é isso que importa. Nas conexões, tudo que o smartphone de 2024 precisa ter, ele traz. USB-C, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band. A Motorola tá entendendo que algumas coisas não vale economizar. Já na parte da frente, talvez ele precise colocar em prática esse conceito, porque 720p num painel IPS é doido demais. Dói de verdade, nos olhos. O painel tem 90 Hz, mas o sol que não consegue suportar. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. No brilho, os 537 nits não são suficientes pra um dia estolarado, uma vez que os reflexos do sol batem direto no IPS, ultrapassando o vidro e distorcendo as cores. Agora, dentro de casa ou num estúdio, como é a nossa realidade, ele consegue ir melhor. Portanto, se você usa o celular frequentemente na rua, evite a luz solar direta na tela pra manter a visibilidade. Na construção ele tá bom, com só 6.56 polegadas, já que ficou confortável na mão e também deixa um espaço bom pra exibir conteúdo. As bordas estão discretas e o furo pra câmera frontal é um pouco grosseiro, mas eu preciso reconhecer que ele é necessário, uma vez que o IPS não é tão fácil de manipular quanto o OLED. Entretanto, as concorrentes estão colocando painéis melhores e cobrando o mesmo que ele. Mas calma, que essa tela traz um benefício pra você, acredite. Por ter menos pixels, o celular precisa de menos processamento pra exibir as imagens. Logo, ele consegue processar com mais facilidade as tarefas. Tá, não se iluda. Eu não tô dizendo que ele é fluido, eu tô dizendo que ele tem menos processo gráfico, que alivia a pressão no Helio G85 da MediaTek. As versões disponíveis no Brasil tem 4GB de RAM e variam entre 128 ou 256GB de armazenamento. Entretanto, a própria Motorola tá divulgando seu telefone como se fosse o dobro de memória volátil, com RAM Boost. Esse que a gente testou, o Power, tá bem lento e engasgado. O que eu já acho bem estranho, já que o Moto G04 apresentou um desempenho melhor na interface e também nos jogos. No G24 Power, eu percebi que ele é travado pra abrir o teclado, a câmera, fazer as fotos e rodar os jogos. No Speedstorm, ele engasgou bastante e deixou muito a desejar, assim como em Genshin Impact. Pra quem quer um telefone que faça essas tarefas, mesmo que de forma bem básica, eu ainda recomendo o G04. Mas, contudo, o foco do G24 Power não é desempenho ou mesmo jogos. O foco desse cara é só bateria enorme de 6.000 mAh de capacidade, que vai te acompanhar sem dificuldade por dois dias de uso moderado. Só que ele tá gastando bastante com os jogos. No caso, temos as mesmas porcentagens, porém, com mais tanque de energia. Ou seja, 20% de 6.000 mAh dá 1.200. Enquanto no tanque de 5.000 mAh, isso representa 200 mAh a menos. Simplificando ainda mais. Pegar o G24 Power e colocar ele pra rodar Genshin Impact Do lado do Redmi Note 13 4G, o smartphone da Motorola vai descarregar junto do Redmi, por gastar mais um intervalo de 60 minutos. No tempo de carregamento, no entanto, a Motorola foi generosa, colocando 33 watts de potência, que já vem na caixa, ao contrário do seu concorrente, o Galaxy M15, que vem com carregador de 15 watts na caixa. O tempo na tomada ainda é longo, se comparamos com os smartphones da Xiaomi e o Realme, que trazem 65, 90 e 120 watts. Mas 1 hora e 13 minutos pra reabastecer o tanque de 6.000 mAh e um smartphone de menos de 800 reais é muito bom pra mim. Mas nas tarefas do dia a dia, o G24 Power acabou indo um pouco melhor do que em títulos mais pesados, consumindo 8% de YouTube, 9% de Chrome e 16% em gravação de vídeo. Pra Genshin Impact, foram 20%. COD drenou 14% e Asphalt 9 foram 12%. Como o Speedstorm rodou muito mal no soco da MediaTek, eu tô acreditando que é mais um problema da desenvolvedora, que não dá suporte necessário pro chip. Na parte de fotografia, bom, acho que sabemos que esse não tem sido o foco da Motorola nos últimos anos. Então a gente não vai ficar pesando nesse quesito. As fotos não estão boas e o HDR da câmera de 50 megapixels da traseira não tá funcionando como eu queria que ele funcionasse. Ele estourou bastante em alguns momentos, mas depois entendeu o ambiente ensolarado e conseguiu se ajustar. Não são as melhores fotos nem as cores mais fiéis que eu já capturei num telefone de 800 reais, mas estamos caminhando pra uma fase nova da dona Motorola, em que ela tá evoluindo a sua linha aos poucos e melhorando as câmeras. Tanto que o sensor de 8 megapixels desse cara tá tão bom quanto as fotos com sensores de 16 de outros smartphones da marca. Ele tem um problema com foco e estabilidade algumas vezes, mas quando acerta ele compensa o trabalho. O modo retrato, tanto na frente como na traseira, também tá legal, errando só uma vez no recorte do meu óculos. Mas a cena era difícil e dá pra relevar. Por fim, a gente pode chegar ao final desse vídeo concluindo que o G24 Power é um smartphone com uma construção bonita, uma tela que não é tão legal, mas que foca num uso bem mais básico pro dia a dia, um mensageiro, os redes sociais e se você quiser muito, dá pra arriscar algumas partidas bem mal jogadas de alguns títulos pesados. Se o título for mais leve, aí vai ser mais tranquilo. Porém, assim como nas fotos, a parte de jogos é mais um quebra-galha. Eu recomendo por ser barato, mas ele não tá tão otimizado pro tamanho da bateria dele. O Galaxy M35, que é bem mais potente, tá gastando menos energia, mas o preço dessa otimização é de quase 600 reais de diferença. Mas essa é a nossa opinião. Me conta você aqui nos comentários o que você achou, deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando um celular baratinho com muita bateria, fechou? Na minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!